Música E aí pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo dessa vez galera Sejam bem vindos a um vídeo de um bloco no Minecraft Você tem que sobreviver em apenas um bloco no Minecraft Vamos ver o que vai acontecer Eu não faço a mínima ideia Eu só sei que vai ser uma coisa muito bugada Porque não tem como sobreviver em apenas um bloco no Minecraft E eu vou estar junto com o meu amigo Wesley Fala Wesley E aí galera, beleza E aí galera, gente A gente vai entrar no mapa Quando a gente entrar no mapa Eu volto com o vídeo E vamos ver se esse negócio vai dar bom ou se vai dar ruim Vamos lá Wesley, já pode entrar no mundo Já estou entrando Quando tu entrar tu fica no shift, tá? Não se esquece Você tá doido? Calma, você não nasceu ainda não Você entrou já? Você entrou? Entrei Peraí Ah Galera É isso aqui A gente pega o primeiro bloco Não 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 Wesley Meu Deus Meu Deus Meu Deus Wesley Não Tu não pode me matar não Eu só perco os itens Tá, vamos lá Ó Quebrou Ai Ai Meu Deus Tá, vamos colocar a primeira pedra aqui Ó Isso Vai até lá Não Eu vou perder meus itens Ai cara Meu Deus Meu Deus Tá, ó Vai lá Vai lá Não, vem madeira Vai lá Vai lá Eu quebro a madeira Ó Vem um baú Caramba Ó Sementes Vai ser muito importante A gente poder plantar as sementes Pra poder ter comida Tá, ó Vem outro bloco de grama Cadê tu Wesley? Wesley Eu, eu Eu Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou o like E nem se inscreveu? Hum Eu tô de olho, hein Eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até 5 E eu espero que você deixe o like E se inscreva no canal Então vamos lá Vai 1 2 3 4 5 E aí Você conseguiu? Sim, sim Comenta aí nos comentários E é isso Agora continue com o vídeo Tô comprando pão, pessoal Ah, tá Vai lá Vai lá Tchau Meu Deus Não, não Não me arruma não Não me arruma não Calma Ah, não Calma Eu perdi meus blocos de terra Ah, velho Por quê? Ah, mano Parou, parou Parou Paz Eu tô fazendo tratado de paz, tá? Fazer tratado de paz Ó, galera Pra você querer não entender o mecanismo desse jogo Você tem que pegar Você tem que pegar o bloco Pera, não foi Vamos lá E aqui tem 10 fases Vamos tentar pelo menos nesse vídeo Chega Ah, Wesley Eu perco meus itens, velho Para, velho Eu perdi, velho Eu perdi meus itens Vai, vai agora Eu vou te devolver Eu joguei E caiu aí Eu consegui jogar pra ele Antes de cair Meu Deus, mano Eu perco meus itens, velho Para Parou Vamos fazer um tratado de paz Vamos fazer Aperta aqui minha mão Ó Vamos fazer Aperta minha mão Tá, essa metade aqui é minha Vai pra lá Não, velho Eu vou perder meus itens Acabou Acabou Eu não tenho mais Eu não tenho mais picareta Eu não tenho mais Mesa de trabalho Eu não tenho mais nada A culpa é toda tua Eu não fiz nada Mano, ó Veio um baú Eu quase quebrei ele Terminou de quebrar Nossa, o baú tá meio bugado Não, não Não bota isso ainda não Não bota isso ainda não Espera Põe só terra por enquanto Tá, vamos quebrar aqui Eu quero também Que susto Tá, ó Vai, põe aqui a terra Vai, vamos lá Ó Wesley Ó, faz uma crafting table Vai Toma Eu não tenho nada Toma, toma Dropei Pegou? Peraí, toma Faz uma crafting table Aí Toma, toma Pegou Pega Peguei Boa, boa Faz uma crafting table Aí, vamos lá Ó Vamos lá Ó, veio, veio Abóbora, mano Não sei pra quê Não, não bota ainda não Não, não, não É pra fazer uma crafting table Wesley Mas eu fiz Sobrou Quebra, quebra os blocos de terra Não, não, não Quebra, quebra Não, não, não Ainda não Ai, que carinha chata A gente vai precisar de madeira Pra poder fazer a nossa casa Calma Tá, ó Vamos quebrando aqui Ó Vamos quebrando tudo aqui Tudo aqui Nossa, mas não para de vir Pronto Vem um pouco Calma Peguei meu Não Você Vai se ver Não, eu vou perder meus itens Não, Wesley Wesley Eu perdi todos os meus itens Mano Ai Que raiva Eu acho que os meus Que raiva, mano Que eu tô de... Mano, decidida A gente não vai evoluir nunca Vai lá Vai lá comprar pão Não, peguei meu Mano Tu matou o pig meu, velho Na moral Só de machina Ela começa a chorar Calma, vamos lá Meu Deus, velho Na moral Ó Vem uma terra Vem uma amadora Eu não matei o pig meu Eu botei ele numa vida melhor Do que em quatro blocos Entendi 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 Entendeu Depois tu não reclama, tá? Tá, ó Vai Vamos começar a deixar a nossa terra Vai, vai Quebrando ali Vai, quebrando ali Peguei tudo que tinha no baú Vai, quebrando Vai, quebrando Opa Boto no canto errado Nossa, e aqui Ô Oi, oi, fala, fala Você tem que abrir uma galinha Ai, perdi o bloco Não, perdi não Boa Vamos lá Vai quebrando aí Vamos deixar a nossa terra bem grande, galera E se você já tá gostando desse vídeo Não se esquece de deixar o like Porque daqui a pouco eu vou mandar o Wesley comprar pão Não, vai não Só faz no baú e guarda os itens Porque a gente não pode mais perder os itens De verdade Faz no baú Coloca todos os itens aí Vou fazer madeira Fazer madeira? E vou fazer É top Vou fazer já uma picareta pra gente E vou fazer também Uma vaca Não mata a vaquinha Não, não A vaca não A vaca não Tá, vou fazer Eu só não vou matar se o pessoal deixar o like Ô galera, deixa o like logo Porque o Wesley é meio louquinho da cabeça Tá, ó Vou fazer uma picareta pra mim Uma picareta pra tu Ai, não vai dar Wesley Ela vai cair se eu não fazer isso aqui É, faz isso aí Usa todas as terras possíveis Vai Vamos quebra Não, ela vai cair na terra Não vai não Pegue isso aqui Pegue isso aqui Boa Terra Terra Põe terra aqui Ô Wesley Tá começando a ficar de noite Cara Meu Deus Que medo Será que vai spawnar mobs? Vai spawnar mobs Não sei Se spawnar mobs Meu Deus Só vou abaixar um pouquinho Meu jogo Porque talvez fique muito alto No vídeo Aqui tá bom Bom, tá bom Nossa, vamos lá Ó Ó, vamos lá Vamos lá Calma aí Calma aí Pronto Pronto Faz assim 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 Pronto Ó, Wesley Isso, isso, cara É isso que eu ia mandar tu fazer Boa Vai plantando Vai plantando Vai plantando Alguma coisa É Você não manda em nada Vai plantando as sementes Aí vai, ó De, de Peraí Aí, calma Vai plantando essa semente aí De melancia Pra gente ter melancia Pra gente comer Ah, meu Deus Boa, Natan Boa Aí, aí vem falar de mim Que eu fico matando Os animais Desculpa, cara Foi mal Me desculpa Eu fui quebrar Um bloco de grama É, o pessoal Ó, o Natan falou de mim Mas vem falar Desculpa Meu Deus Tá com medo Tá com medo Tá começando a ficar de noite Desculpa De verdade Calma Eu acho que meu chat Tá desativado Sabia? É, tá desativado Meu Deus Tá, calma É, o meu também tá Meu Deus Como é que a gente vai poder ver o chat Esse jogo aquele Tem um chat, galera Tá, ó Eu tava até ativista Porque eu não tinha chegado Nem a mensagem Ah, a galinha Galinha é comida Wesley Wesley Galinhazinha Pega a galinha Galinha Não, 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 não Não Wesley Todos os animais Acabaram com o fim Meu Deus A gente é muito burro Wesley 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 Por que tu morreu? Não Eu tenho que salvar a galinha Mas não deu muito certo Ó, ó, ó Wesley Faz uma plantação aí Gigante Gigante Vai Ah, tem que virar Agricultor Mais uma plantação aí gigante Que eu tô pegando aqui um pouquinho de terra E galera Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esquece de deixar o like Ou é Conseguimos maçã E mais sementes Eu botei mais sementes no baú aí Pode pegar Calma aí Galera Meu Deus Isso aqui é muito tenso Porque, sei lá A qualquer hora Alguém pode chegar e bater em você Então é bem tenso mesmo Alguém pode chegar e bater em você Não, não, não Eu tô com zito Eu tô com zito Não, não, não Wesley, não Nem brinca Nem brinca Galera Nesse episódio A gente só vai fazer a apresentação, tá? Mas no próximo episódio Eu já quero trazer a minha casinha Em um bloco Aqui Wesley, será que vai ficar legal? Eu acho que vai ficar legal Mas a tua casinha não é a nossa? Beleza, então É porque o vídeo é meu, né? Então a casa é minha Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Você entendeu? O que é que eu te explique? Ó, ó Ovelha Ovelha Não, não Cabra não Cabra não Wesley Dá licença Porque que vai atrapalhar a apresentação Ah, tá Bota aí agora Tá, vou botar as coisas Meu Deus Vou colocar as coisas tudo aqui Agora Perfeito E já temos A gente precisa de água agora, né Wesley? Água É, agora complicou Quando eu achar água É, ferrou Nossa, já tá ficando Uma mão bonita, tá? Ó, vou fazer assim Vou pegar todas as Ah, não tem terra Wesley Agora só tá vindo madeira, mano Não tá vindo mais terra Não, o legal que eu tô quebrando Não, o legal que eu tô quebrando madeira com picareta Beleza, Zanata Beleza Eu acho que eu faltei Precisar a gente ter comida Porque é só pular no void É verdade, né, cara? Eu não pensei nisso Bem pensado, mano Essa é a pena de pular Ó, vou fazer Uma Machado de madeira E vou fazer também Um enxado Enxado não Vou fazer Uma espada Vai que nasce algum lobby Então eu quero Estar muito preparado Tá Agora eu tô com espada Um machado E uma picareta Vamos lá Machado Caraca É, faz assim Ah, eu preciso de uma pá também Pera aí Deixa eu fazer uma pá Que vai me ajudar bastante Pronto E aí eu vou plantar uma árvore Não, não, não Não, não Não planta agora não Não planta agora não Tá bom, né? Espera Espera a gente ter um terreno maior E tu começa a plantar, beleza? Tá, vamos lá Beleza Posso ir planando? Agora é madeira É Tenta deixar nosso terreno O maior possível Entendeu? Vamos lá Vamos lá Bem legal, galera Já vai deixando aqui Like Já Opa Quase quebrei Opa Beleza Pode quebrar agora Wesley Será que a gente não vai O pod level nesse vídeo? Meu Deus Ai, será que não? Meu Deus Eu queria muito o pod level Ainda nesse vídeo Mas vamos lá, né? Tá Ó, Wesley Eu já tô um pouquinho cansado Toma aí minhas ferramentas E vai fazendo aí as coisas Vai Beleza, beleza, beleza Vou guardando aqui as coisas no baú Vou guardando minhas coisas Pra não perder E vou deixar as terreno ainda maior Pra aquele lado Pra esse lado Vai, ó São duas ovelhinhas Dá pra acasalar as duas Vai, vai Como é que faz? Pega a semente Pega a semente Ai, não é semente com elas Não, é trigo A gente tem que esperar o trigo nascer Putz Ai, e se a gente ficar Ela vai acabar caindo A gente tem que pegar a terra A gente precisa dar um jeito de empurrar elas pra frente Calma, né? Calma aí Eu vou tentar empurrar elas pra frente Tá, Wesley? Ai, não, não Tenta botar por... Isso, pode ser também Vou empurrar elas pra frente Calma Ó, e todas as terras que tu conseguir Tu vai me dando, tá? Wesley, eu já sei Eu vou fazer um cercadozinho Pra elas não caírem, beleza? Beleza, vai fazer um cercado aí pra elas Ai, não, não, não Volta aqui, volta aqui Não, não Não, fica Ela não cai Ela não cai sozinha É, vou ter que fazer um cercado, calma Vou ter que fazer um cercado, galera Como é que faz cercado? É com stick, né? É Você coloca três stick, parece? Tá, ó Vai, eu tô tendo madeira pra ti Calma Assim, assim Bom Aí faz assim Não, não Dá as terras pra mim Aí coloca dois stick assim E uma assim É isso? Não Assim Ué, eu já não sei fazer Fazer uma cerca, velho Eu não sei É aqui que eu faço a cerca, vai Tá, toma aí, toma aí Os sticks Vaca Vaca, vaca Toma Toma aí, Wesley Pega aí Faz a cerca pra mim, por favor Ah, Wesley, cadê a outra ovelha? Ah, tá, tá aqui Ufa, ufa Tá, faz aí Faz aí a cerca Mano Que medo, mano Isso aqui é muito, muito tenso Vamos lá, calma Ó Assim que a gente upar de level O vídeo acaba Vamos lá A galera tá pensando Que a gente não up Faz aí a cerca, Wesley Cuida Não quero que nenhuma vaquinha caia Calma aí Calma aí, senhor Natanzinho Tu tem Ah, tem terra Boa Vou deixar nosso negócio maior Vai, vamos lá Ó, Natan Ó Aí Aí Obrigado 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 Aí, aí, aí Já fica Vou fazer mais Obrigado Só tem dessas duas cores Não, de boa De boa Sem problemas Sem problemas Vamos deixar o terreno maior Ó Vou deixar o terreno um pouquinho maior, tá? Tá, se precisar de mais Me fala Tá, eu vou começar a colocar a cerca aqui Vou colocar uma cor, uma outra cor Meu Deus, vai ficar bem bonita Vamos lá Assim Bem bonitinho, bonitinho, bonitinho Tô com medo de acabar empurrando uma vaca sem querer querendo A gente faz assim Ai Assim 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 E assim Pronto, agora já tá mais protegido Wesley, termina de fazer as cerquinhas, por favor Mais? Mais cerquinhas? É, eu não sei fazer, mano Meu Deus, eu falhei muito na escola do Minecraft Nasceu outra ovelha Boa Boa Bota as ovelhas pro lado de lá Vai, 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 vai pra lá, ovelha Ixi, Wesley, quebrou Toma, toma aqui, ó Toma outra aí, ó Picareira Outra pá? Ah, pá não Pera aí, eu vou fazer pra tu Já, já eu faço Um minutinho Ó, vamos fazer aqui outra Ah Beleza Ó, ó Toma aí Dropei Muito obrigado Se tiver terra, me dá, por favor Terra, pera aí Obrigado Nossa, baixinho de terra Ó, ó E eu acho que a gente vai poder plantar a nossa primeira árvore Ali no... Ah, não, não sei, não sei Tá, ô, Exeme Você tem como é que faz a cerca, por favor, velho Deixa eu fazer aqui O que foi, o que foi? Obrigado, obrigada E muito obrigada Você é bem gentil Ai, meu Deus A vaca tá em cima Ô, Jurema Volta Jurema Volta agora Volta, Jurema Ih, ferrou Agora ferrou mesmo Volta, Jurema Ih, eu acho que vou ter que bater nela, hein Vai pra lá Não, Wesley Mas foi você que caiu, não foi a vaca, não Mas eu perdi meus itens todos, mano Todas as cercas, todas as terras Eu perdi tudo, mano Calma aí, a vaca é a rua, não vai nada Caraca, velho, você foi muito burro agora, mano Sai daí, Natan Já era Não, já era Já, já era Já era, Wesley Ó, ó, já era Vai cair, vai cair Eu tô dizendo que vai cair Tá, vou continuar o trabalho sujo aqui Pra ir Ah, não Tem que quebrar com a mão Beleza Olha esse baú Água Sai coração nesse baú Que legal Vem o água Põe do lado da... Aqui, ó Vou pôr aqui do lado, tá, Wesley Tá, e vê cenoura, Natan Ah, Wesley Vai buscar Agora Ele tem um mapa Eu abri o mapa O que que tem aí? Mostra a nossa casa O que que a gente já fez Ah, beleza Deixa eu ver Eu quero ver o mapa Eu quero ver o mapa Aí, ó Dropei em cima do bolo Tá, eu quero ver o mapa Deixa eu olhar o mapa Oh, yeah Olha só o que a gente já fez Que bonitinho Tá, vamos lá Quebrar aqui Ai, não quer crescer, não Nossa Ô, ô, ô Deus, Deus Vai, vai, vai A gente vai, vai Vai o pó de level Vai o pó de level 5, 4, 3, 2, 1 Upamos de level, galera Agora a gente entrou Nas eras Calma, Wesley Não pode quebrar Não pode quebrar Não pode quebrar Ah, tá A gente entrou Na era das cavernas A gente tava em qual? A gente tava Não sei aí A gente tava na era normal E agora a gente foi pra era das cavernas Ou seja Isso significa que o vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de deixar aquele like Se inscreve que é muito, muito importante Ativa o sininho Tá saindo agora Três vídeos por dia Eu quero ver se vocês realmente vão assistir Hein? Tô postando três vídeos por dia Tá dando bastante trabalho Não se esquece também daquela passadinha No canal do Wesley Lindão E se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas E falou Tchau, galera Falou Tchau, pessoal Falou Tchau 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 Tchau